Fala galera, aqui é o Abit do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho chamado Space.Game Os desenvolvedores do jogo entraram em contato comigo e pediram para eu jogar esse joguinho maneirão Eu joguei um pouquinho para ver se era legal, achei massa demais E ele é daquele estilo de preencher território e conquistar o território até 100% do mapa e vencer a partida Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, não se esqueça que o link do jogo está na descrição Então bora dar um play e bora jogar! Seguinte, eu sou essa navezinha maneirona e eu controlo com as setas do mouse ou com WASD Seguinte, o meu objetivo é ir conquistando os territórios e não deixando os meus inimigos também conquistar os territórios E como que eu atrapalho os meus inimigos? Eu tenho que cortar a linha deles, está vendo essa linha que eles fazem? Caraca velho, esse cara é bom Eu tenho que cortar a linha dele Caraca, morri velho Calma aí galera, calma que o Abulho está aprendendo Nasci amarelo novamente, então vocês já entenderam Todo mundo começa junto, eu acabei de começar, o meu amigo acabou de começar também E quem terminar o jogo, quem fazer 100% antes ou eliminar todo mundo Não, eu acho que quem fazer 100% antes vence a partida Roubar um pouquinho do território no meu amigo Pega aqui, caraca velho, o cara está grande, eu não estou em primeiro lugar Ui, quase que eu morri Caraca, os caras são bons velho, os caras são bons Vou pegar algum vacilo de alguém Ha ha, vacilou E morreu Agora eu venho e aproveito e pego todo o espaço deles Caraca, caraca, caraca Nossa, quase Olha lá, ele foi eliminado ali Caraca velho, esse cara aqui é bom mano Mano, esse azul também é bom Caraca, os caras são bons mesmo Vou aproveitar que o azulzinho está ali A seu besta Caraca velho, não é tão fácil Ó, eu estou em quarto lugar Vou pegar um território gigantesco Achei a borda do mapa, agora é fácil Virou aqui E virou aqui Mano, vamos conquistando toda a borda do mapa Nunca exagerando muito, senão a gente perde Virou Não pode bater na bordinha ali que a gente morre Virou Virou Caraca Virou, beleza Deixa eu vir aqui Virou Caraca velho, está dando certo Vou pegar um território gigantesco aqui Ha 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 Peguei um território gigantesco Ah não, 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 não Quase que eu morri Quase que eu morri Ó, o cara é esperto Vamos fingir que a gente vai pra lá Ah, não dá pra enganar os carinha não Ha ha Tá, eu vou voltar E vou subir ali na borda Eu estou em primeiro lugar Com 20% do mapa E eu vou tentar essa estratégia aqui Vem por aqui E vamos pegar tudo Boa demais Caraca velho, os caras são bons Fazendo uma estratégia que eu uso nos outros jogos Que é desse estilo também Caraca Ah, ele foi eliminado Ele foi eliminado Nossa Velho, eu tenho que enganar esses caras Eu tenho que enganar esses caras Eles estão todos se matando ali Só sei que eu estou com 30% do mapa E vou eliminar esse amiguinho aqui Calma Eu acho que nesse espaço Ninguém consegue crescer Então Eu vou dominar aqui Beleza Agora Eu vou Nossa Mas nasceu um cara bem aqui Que que é isso? Como que nasce um cara bem aqui velho? Virou, cuidado Pra não bater Se bater ali É eliminado Eliminei Bestão E quando elimina um Já volta o outro Mas como assim? Nossa Eu vacilei velho Eliminei Boa demais Agora rápido Vamos dominando aqui Antes que nasça alguém Eu acho que aqui Não tem mais espaço Pra nascer ninguém Então o que que eu vou fazer? Eu vou conquistar Tudo aqui Cuidado pra não Matar na morgia Boa Demais 40% Ou seja Quase 50% O mapa Caraca Caraca O cara pegando Meu território Mas eu não vou aceitar Vai Vamos passar pra cá Caraca Se o cara não vir Eu consigo pegar Uma quantidade gigantesca Eu vou conseguir Ai Boa demais 48% Do mapa Boa Esse bestão Aqui Tá me atrapalhando Vou eliminar ele E esse rosinha Aqui Também tá me atrapalhando Não acredito nisso Fui eliminada Com 49% Do mapa Vamos jogar Novamente De novo Amarelo Beleza Vamos com o amarelo De novo Mas eu não queria Com o amarelo Mas vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos tentar Achar A borda Do mapa Que lá que a gente Consegue crescer Rapidão E eu vou tentar Uma estratégia Pra gente conseguir 100% Do jogo 100% Do mapa Rapidinho Tentar achar A borda Achei a borda Tá ali em cima Que que é isso Que que é isso Que que é isso Que que é isso Que massa Velho Ah Que legal Nem sabia Que tinha isso Pegou E acelerou Que legal Ele me deu O vermelhão Ah Seu chatão O cara conseguiu Pegar ali O negócio Não tinha isso Que legal Se aparecer Eu pego Será que é só No começo Isso velho É muito legal Isso daí Que eles implementaram Caraca Os caras Estão tudo Me encorralando Nossa Os caras São muito Boos Velho Mano Esses caras São muito Boos Nossa Cara E se eu Voltar Quase Que eu Eliminei Caraca Cara Vai 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 Consegui Peguei bastante 21% Cara Tinha que pegar Outro desse De velocidade É muito bom Aqui o outro Caraca Foi 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 Caraca Velho É muito bom Esse boost De velocidade 30% Do mapa Eu parei Em 49% Na última partida Aqui outro boost De velocidade Mano Vamos viver Desses daqui Nossa Consegui Ali tem outra Ali tem outra Esse negócio é muito bom Esse negócio de velocidade É muito bom Ah Caraca Quase Quase Que ele me eliminou Nossa Por muito pouco Eliminei Eliminei Velho Vamos tentar pegar Tudo Esse canto Nossa Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Que mancada 36.74% Do mapa Fui tentar É rápido E vacilei Novamente Vou jogar Mais uma vez Porque eu comecei Com o carinha Vermelhão Queria muito Achar O canto Do mapa Eu aprendi Na última partida Que a gente Não pode Sair Igual um bloco No meio Do mapa Que a gente Leva E morre Cadê Os negocinhos Para a gente Correr Morreu Morreu Foi eliminado Morreu E foi eliminado Tô ficando bom Quase 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 Morreu E foi eliminado Caraca Velho Tô jogando bem Passei Para primeiro lugar Cadê O boost De velocidade Morreu E foi eliminado Caraca Caraca Velho Tô jogando Bem Os carinha Que tão bestão Porque eu tô Matando Todo mundo Morreu Não Caraca Velho O cara É bom Pegando aqui O cara joga bem Ele tá me passando Nossa Foi Olha os caras Tudo se eliminando Ali E não tá aparecendo O boost De velocidade Que estranho Era pra aparecer Velho Por que apareceu Outra partida Nessa Não aparece Ah Apareceu Ali embaixo Eu vou pegar Se esse besta Não chegar Antes Acredito Muito Velho Não Acredito Galera Velho Caraca Mano Galera Seguinte Esse joguinho Maneirão Se chama Space.game O link dele Tá na descrição Joga lá Ele é muito Maneirão Muito obrigado Por assistirem Me sigam Nas redes sociais Me sigam Lá no Instagram Meu Instagram É esse daqui Mate De la Libera Libera Esse é o meu Instagram Maneirão Beleza Me sigam lá Então Muito obrigado Por assistir Aquele abraço Valeu E tchau